Olá meu povo, mais um vídeo do VEDA 6Squad por aqui, pra quem não sabe o VEDA 6Squad é um VEDA colaborativo com as minhas amigas e também youtubers Caole Santos, Luana Viana, Mônica Ambrosio, Tuca Sampaio e Ursula Endres. Quando acabar esse vídeo aqui não esquece de ir no canal delas também assistir o vídeo de hoje e o tema de hoje é uma delícia, é uma delícia porque é o quê? É comida, é por quê? Boca perfeita pra comer. Aqui no canal hoje você vai ver 4 receitinhas deliciosas, mas pra quem é? Pra quem é preguiçoso, pra quem tem preguiça de ir pra cozinha e fazer aquelas comidas elaboradas, chiquérrimos, deliciosérrimos, mas que dão um certo trabalho, né? Então hoje a gente vai se aliar do quê? Do micro-ondas, da sanduicheira e da coisa facinha. Eu vou ensinar pra vocês como fazer 4 comidinhas deliciosas e super rápidas e fáceis de fazer. Vem comigo! Pra nossa primeira receitinha nós vamos fazer um pudim de caneca delicioso. Você vai precisar de uma caneca que possa ir ao micro-ondas. Lembre-se sempre disso porque tem canecas que não são resistentes. E pra calda nós vamos botar uma colher de açúcar e uma colher de água. Vamos mexer bem isso aí e levar ao micro-ondas por apenas um minuto e meio, tá? Depois de um minuto e meio ela vai ficar assim com essa consistência mais caramelizada, que é o caramelo de cima do pudim. E você vai espalhar um pouquinho na base da caneca. Reserva por uns 5 minutos. Enquanto isso você vai fazendo a massa em outra vasilha, pode ser em outra caneca também. Nós vamos precisar de um ovo. É ovo inteiro mesmo, não precisa separar a clara de gema. Vai precisar de meia xícara de leite. Leite aí você pode usar da sua preferência, desnatado. Depois 8 colheres de leite descondensado. Você capricha no leite descondensado? Leite descondensado é a melhor coisa da receita. Porque quem não ama leite descondensado? E como eu disse, pode ser qualquer marca que você quiser, porque aqui a gente não tem essa coisa com marca de ser moça, de ser não sei o que. O importante é ser leite descondensado. Mistura bem até ficar nessa consistência aí que vocês vão ver. E ele tem que ficar a mais ou menos até a metade da caneca, tá? Ficando mais ou menos onde você deixou o caramelo. Não precisa fazer essa bagunça que eu fiz. E se quiser pra dar um gostinho especial, bota uma colherzinha pequena de baunilha. Era pra ter colocado no meio da outra massa, né? Mas eu esqueci. E você mistura e leva ao micro-ondas por 2 minutinhos, tá? Ele vai ficar nessa consistência aí quando sair, soltando do fundo. Mas você espera uns 5 minutinhos para desenformar. Senão acontece esse desastre aí que vocês viram, sabe? A pessoa desenformou antes do tempo e deu nisso. Mas o segundo ficou ok. O segundo ficou joinha, perfeitinho. E ele fica direitinho, igual a consistência de pudim feito no forno mesmo, sabe? Ó, tá vendo? A corzinha, delicioso! A nossa próxima receita é uma pizza de caneca. Olha isso, gente, esse queijo derretendo. Amo tudo com queijo. Nós vamos escolher uma canequinha que possa ir ao micro-ondas. Eu escolhi essa, né? Nem gosto, nem amo, Pugs. E você vai usar 4 colheres de leite, de novo, da sua preferência. E 4 colheres de farinha de trigo, tá? Aquela farinha de trigo normal, sem fermento, por favor. Porque o fermento, ele vem aí logo depois. Você vai usar meia colherzinha de fermento. Pra quem não sabe, essa tampinha do pó, do fermento, ela quer dizer uma colher. Então você vai botar metade. E uma colherzinha de azeite pra dar aquele gostinho especial. Mistura tudo, que essa aí é a massa da nossa pizza. E espalha bem nas bordas. Depois, pro recheio, você vai botar no fundo o molho de tomate. Depois enche com queijo, né? Porque pizza sem queijo não existe. Eu peguei um resto de frango aí, né? Quem nunca, que tinha na geladeira em casa. Cobre com mais queijo e presunto e bota aquele orégano, que é pra dar o gostinho de pizza. E eu ainda botei uma pitadinha de azeite pra dar um charme. Um minuto e meio no micro-ondas e ele fica assim. Olha isso. Olha esse queijo, certo? Olha. A massa fica igualzinha a massa de pizza. E o gosto fica uma delícia. A terceira receitinha é a coisa mais fácil do mundo. É um sanduíche de biscoito. Gente, você só vai precisar de sorvete. O que você gostar. E biscoito do tipo Cooks. Eu gosto desse aí, Max, que vem ainda com a camadinha de chocolate. Que é pra gordice ser mais caprichada ainda, tá? Separa os biscoitinhos no pratinho. Depois você pega uma bola de sorvete, bota em cima do biscoito e fecha com mais um biscoito. Você pode botar essa parte do chocolate tanto pra fora quanto pra dentro. Eu preferi ela pra dentro. Depois você amassa, dá uma apertadinha e ajeita com a colherzinha em volta pra ficar retinho. Tá vendo? Fica desse jeitinho. E nossa última receitinha é uma crepioca de sanduicheira deliciosa. Todo mundo tem sanduicheira em casa, né? Então você vai precisar de três colheres de tapioca, uma colher de requeijão cremoso e um ovo inteiro, tá? Não precisa separar a clara de gema. Vai misturar tudo isso aí com uma pitadinha de sal a gosto. E depois que tiver nessa consistência aí, você vai colocar ela na sanduicheira, essa massa toda. Espalha bem na sanduicheira inteira pra poder ela crescer de forma homogênea. E eu gosto de jogar uns pedacinhos de queijo também, mas isso aí fica a gosto, opcional. Pode, não precisa fazer isso se não quiser. Cinco minutinhos na sanduicheira e cinco minutos depois, quando você tira, tá essa delícia. Espera um pouquinho esfriar, né? Porque a coisa sai quente demais. E quando esfriar, você pode partir assim e comer, tomar um cafezinho da tarde. Gente, delicioso. E aí, ficaram com água na boca? Ó, ó, tô salivando, tô com a boca seca aqui. O quê, o quê? A comida já acabou. Porque a gente já come na hora que faz, na hora que termina, né? Então, se você só comeu tudo que já tá aqui, o quê? Só pensando que queria comer de novo, as comidas ficaram uma delícia e são mega, hiper, ultra, fácil de fazer, que até criança pode fazer, então. Fica até a dica aí pra você fazer com seus filhos, tá bom? Não esqueça que nós estamos tendo o quê? Vídeo todos os dias aqui no canal nesse mês de agosto. São 31 vídeos pra você. Pra você ter o quê? Enzoada essa carinha. Não, enzoa não, não enzoa não. Porque o quê? Eu sou sinto boa, eu sou legal, tá? Eu sou simpaticinha. Então, se você gostou de mim e chegou aqui, por causa do canal de alguma das meninas, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar seu like, porque o seu like tá valendo brinde, tá valendo sorteio, tá valendo o quê, Silvio? Tá valendo dinheiro. Mentira, não tá valendo dinheiro, não. Tá valendo brinde, tá bom? Se você clicar muito no like, a gente tem uma meta de 2 mil likes no mês. Se a gente atingir, a gente vai ter sorteio no final do mês. Então, se você gosta de brinde ou de sorteio, você clica aí no like. Tá bom? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e me acompanhar em todas as redes sociais. E, claro, ativar o botãozinho de notificação que fica aqui, ó, do lado do negócio de se inscrever, tá? Tem um sininho, você ativa ele, porque ele vai te avisar que é o quê? São 31 vídeos, né? Muito vídeo, Juliana. Meu Deus, Juliana botou vídeo hoje, botou. Então, ele vai te avisar, não vai precisar você me procurar, tá? Então, ativa esse botãozinho de notificação, tá bom? Então, não esqueça de ir lá no canal das meninas, que lá também vai ter vídeos de, ó... Comedinhas deliciosas! E um beijo e até amanhã! Tchau!